Música Olá pessoal, um dia cheio de energia e cheio de amor para vocês, tá legal? Hoje nós vamos gravar nossa aula de número 3, tá bom? Para isso nós vamos utilizar um colchonete e um bastão, que pode ser um cabo de vassoura, que vocês tem em casa, tá bom? E o colchonete, quem não tiver, pode pegar uma toalha, tá? Uma ou duas toalhas, botar no chão só para forrar o chão, para ficar uma coisa um pouco mais confortável, tá joia? Então, hoje nós vamos gravar a aula de número 3. Vamos lá então pessoal, começar? Primeiro vamos utilizar o nosso colchonete, tá bom? Música Tem dor de frente, tá? Barriga para o chão, vamos começar a trabalhar na região do peitoral, certo? Abre o barco, palma da mão, vai apoiar no chão, certo? Então nós vamos deitar e fazer força para cima, tá? Mente o braço, ó. É um exercício chamado apoio. Vamos apoiar no joelho, tá bom? E se for apoiar lá nos pés, ó, fica muito pesado. Tem que conseguir fazer? Ótimo, tá? Mas para quem está começando, ó, apoia o joelho no chão, abre um pouco as mãos, tá? Um pouco mais largo do que o ombro. E aí, é só, peitor, subiu. Beleza? Vamos lá? Um. Moça. Dois. Três. Quatro. Cinco. Não tem pressa, tá bom? Faz devagar, olhando para o chão. Sete. Força no peitoral. Oito. Deitou. Sobe. Nove. E dez. Beleza. Virou agora, tá bom? Deita. Respira, tá? Recupera um pouquinho do exercício anterior. Relaxa o braço. Trabalhar a perna agora, tá bom, pessoal? Então, vamos dobrar o joelho. E a outra perna vai ficar estendida no chão. Perninha dura, tá bom? Toda esticadinha. E a outra pressionada, apoiada. Vamos trabalhar uma perna e depois a outra, tá bom? Ó, vamos elevar. A perna todo o tempo estendida. Ela vai descer até perto do chão. Vamos tentar não deixar ela encostar no chão, tá bom? Vai bem próximo. E sobe. Um. Perna estendida, tá? Não dobra o joelho. Dois. Tenta fazer sem botar o pé no chão. Três. Isso. Pode deixar duas mãos ao lado do corpo. Quatro. Pertinho no chão. Cinco. Procura olhar para cima, tá bom? Para não forçar o pescoço. Seis. É só subir e descer a perna. Sete. Isso. Oito. Oito. E dez. Relaxou uma perna. Aí vamos inverter agora, tá? Fazendo com a outra perna, tá bom? Da mesma forma, perna estendida, subiu. Desceu. Sem piscar no chão. Vamos tentar, tá bom? Dois. Quem está começando? Já sem resistência? Três. Pode dar uma descansadinha, aí sobe novamente, tá bom? Quatro. Nós vamos tentar sem descansar. Cinco. Claro, e dentro do seu limite. Cansou, não tem problema. Sete. Oito. Nove. A última. Dez. Aí. Enquanto a perna descansa, vamos voltar para o exercício anterior, tá bom? Trabalhar o peitoral. Então, vamos virar. Certo? Vamos fazer mais dez. Beleza, ó. Palma da mão no chão, cotovelo para cima. Subiu o tronco todo, o corpo, ó. O bumbum não vai para trás, não. O bumbum fica aqui, tá bom? Um. Dois. Força, força, força. Três. Isso. Força no peito. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Não tem pressa. Oito. Nove. E dez. Beleza. Vamos girar. Ótimo. Um joelho dobrado, o outro estendido no chão, tá bom? Vamos repetir, tá? Elevou. Baixou. Um. Tenta não encostar no chão, hein? Vai bem pertinho. Dois. Beleza. A perninha já começa a pesar, não é? Quatro. Sinal que o exercício está se vindo, hein? Cinco. Cada um faz dentro do seu limite. Cansou, paro. Tá bom, pessoal? Sete. Mas não vamos desistir fácil, não, hein? Oito. Beleza. Nove. Mais um. Dez. Aí, isso. Inverteu. Alta a perna, tá? Vamos lá? Um. Dois. Três. E soa. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Aí. Respira. Vamos subir. Tá? Respira um pouquinho. Vamos no fôlego. Vamos pegar o colchonete do chão. Corte em lugar. Respirando. Vamos pegar agora uma cadeira, tá? Vou dar um tempinho para vocês pegarem a cadeira. Tá bom? Vamos usar a cadeira para trabalhar um pouquinho do braço. O músculozinho do cháu. Tá? O músculozinho aqui debaixo do braço. Muito simples. Você está sentado, apoiou a cadeira aqui, ó. Os dois braços na cadeira. Você vai com o corpo um pouquinho para frente. E aí, ó. Tomou o corpo, tu vendo, levando o bumbu em direção ao chão. Subiu. Tá? Muito simples. Esse exercício, quanto mais perto da cadeira você estiver, mais fácil é. Se você for ir para longe, ó. Ele vai ficando mais pesado. Tá bom? Então, cada um vai adaptar a sua condição. Certo? Vamos lá, então. Apoiou. Desce. Não desce demais para não forçar o ombro, tá bom? Um. Um pouquinho. Dois. Três. Estica bem o braço em cima, tá? Ó, esticou todinho em cima. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E dois. Beleza. Legal. Se tira o braço, dança um pouquinho, né? Tá ótimo. Aqui, agora, nós vamos combinar dois movimentos. Tá bom, pessoal? Tá? Botou a mão na cabeça. Aí, nós vamos, ó. Girou só o tronco. Os pés estão no chão, tá? Não é para levantar o pé, não. Tá? Ó, aqui, ó. Vou girar só. Girou para o lado. Voltou. Girou para o outro. Voltou. Aí, vamos baixar o braço. Vamos descer a mão lá no joelho. Voltou. Desce no outro joelho. Aí, vamos voltar e repetir. Foi um, né? Girou. Volta para o outro lado. Voltou. Baixou o braço. Desce. E desce. Dois. Vamos lá. Gira. Isso tudo bem devagar para não machucar a coluna. Tá bom, pessoal? Aí, baixou o braço. Vai pegando no joelho. Voltou. Começa lá. Um, três. Girar. Aí, baixou o braço. Desce. Outro lado. Quatro. Girou. Aí, solta. Vamos queimar esses pneuzinhos, né? Um, óbvios. Cinco. Chegamos na metade. Vamos fazer o teste, tá bom? Girou. Girou. Baixa. Escorrega a mão no joelho. No outro. Seis. Aí, tira. Queimar nos pneus, né? Tem pneu de fusca, tem pneu de caminhão. Tem pneu de tudo quanto é tamanho, hein, pessoal? Óbvio. Fazendo o exercício, a gente diminui ele. Sete. Vamos lá. Concentra no exercício. Vamos tentar sentir a musculatura do corpo se movimentando. Óbvio. Nesse exercício, sente qual é o músculo que está fazendo a força. Tá bom? Oito. É muito importante a gente ter consciência de qual é o músculo que está sendo trabalhado. Certo? No caso aqui, é o músculo do colote, que dá a cinturinha, né? Os pneuzinhos, ó. Nove. Sof. Aí. O último. Acalmado. Trau do outro. Baixo do braço. Isso. Dez. Aí. E mais um culotezinho, hein, pessoal? Vamos repetir de novo, voltando para a cadeira. Enquanto o colote distraça, vamos voltar para trabalhar o braço. Sentou. Apoia bem, tá bom, pessoal? Cuidado para essa mão descorregar e não se machucar. Tá? Tem que se precaver. Aí, ó. Desceu. Subiu. Um. Dois. Procura olhar para frente, tá bom, pessoal? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Beleza. Oito. Boa sorte no braço. Nove. Dez. Onze. E dois. Legal. Esse braço já está, ó. Ficando forte. Aí. Voltamos para cá. Segunda série. Dois. Malhando os músculos do homem. Ó, o plico. É? O pulote. Vamos lá? Mão na cabeça. Girou. Isso. Então, lembrando? Baixa o braço aí, ó. Desce. Desce. Um. Aí. Isso. Voltou. Sempre tem uma paradinha de um exercício com o outro. Tá, pessoal? Não vamos fazer direto. Girou para o lado. Voltou. Dá uma paradinha. Gira. Outra paradinha. Baixa o braço. Desceu do outro lado. Voltou. Para. Desce do outro. Volta. Para. Dois. Isso. Continua. Vamos lá. Está ficando bom. Três. Gira. Legal, legal, legal. Vai dar certo, hein, pessoal? O exercício é qualidade de vida. Tá bom, pessoal? Vamos focar. Força de vontade. A gente chega lá. Tudo pelo saldo cinco. Chegou. Beleza. Baixa. Já passamos a metade, hein? Seis. E sete. Vai. A mesa está paradinha. Não faça ele dentro, não. Tá bom, pessoal? Sem pressa. Oi. Beleza. Beleza. Baixou. Nove. E... Vai completar. Dez. Beleza. Respirar um pouquinho. Fazemos as duas séries, tá? Vamos agora trabalhar o subrupamento muscular. Beleza. Baixar aqui a cadeira. Certo, pessoal. Vamos agora combinar dois exercícios, tá bom? Baixa um pouquinho a perna aqui, tá? A largura do ombro. Vamos cruzar a perna para trás. Vamos agachar. Baixar. Voltou. No meio. Sobe o braço. Desce o braço. Cruza pelo outro lado. Agacha. Tá bom? Certo? Deu para entender? Começando, então. Tá bom? Ó. Cruzou. Agacha. No meio. Sobe o braço. E desce. Pro outro. Agacha. Solta. Cruza. Isso. Volta. No meio, sempre o braço. Solta e desce, tá? Aê. Dois. Subiu, desceu. Agacha. Vamos voltar só na perna esquerda, tá bom? Três. Agacha. Quatro. Solta. Muito fácil, tá? Cruza a perna para trás, né? Ó. Cruzou. Ajoelhou. Cinco. Solta. Vem. Voltou. Seis. Atrás. Sete. Aí, sem pressa, tá bom? Exercício, sem pressa nenhuma. Revação. Cruzou. Oito. Aí. Vem. Nove. Vamos para a última. Cruza. E... Completando. Dez. Ótimo, ótimo, ótimo. Ótimo. Vamos pegar o bastão. Tá? Caba de vassoura. Certo? A pegada vai ser diferente. A pegada vai ser diferente. Essa mão vem por cima e essa vem por baixo. Tá bom? O que a gente vai fazer? Olha o movimento. O braço vai... O ombro vai lá... O ombro vai bem em cima, tá? Esse ombro sobe. E esse braço que está aí embaixo, ele vai dobrar aqui. Tá bom? Ó. A pegada é muito importante. Por cima, por baixo. Aí, ó. Dobrou. Sobe. Um. Vamos fazer um lado. Bem alto, tá, pessoal? Dois. Depois fazendo o outro. Três. Quatro. Estica esse ombro lá em cima. Se doer, aí você para, tá bom? Você vai no limite antes da dor. Certo? Sete. Oito. Nove. Isso. E dez. Vamos inverter a mão, ó. Trocou. Para poder ir para o outro lado, tá? Esse por baixo. Esse por cima. Dobrou. Sobe. Um. Dois. Aí, cinco. Estica bem esse ombro. Três. Lembrando que a dor é o limite, tá? A gente vai até antes da dor. Quatro. Fortalecer os ombros, né? Cinco. Articulação muito importante do nosso corpo. A gente tem que ter muito cuidado com ela. Sete. Isso. Oito. Nove. E dez. Delícia. Muito bom. Muito bom. Corta. O bastão. Vamos voltar. Cruzado do pé. Tá bom? Ó. Bastou um pouquinho. Aí. Cruzou. Aí, veja. Elevação do braço. Para o outro lado. Um. Cruzado. Desce. Dois. Lembra do batido de asa no meio, hein? Três. Sempre tem elevação do braço no meio. Cruza. Aí. Quatro. Lá na metade, hein? Passa ligeiro. Passa ligeiro demais. Só concentração. Concentração total. Tá? Seis. Isso. Cruzado. Beleza. Ouça nessa perna. Aí. Se conseguir chegar até no chão. Ótimo. Se não der para ir até no chão. Vai até onde deve. Sem problema. O importante é executar o exercício. E de maneira correta. Tá bom, pessoal? Oito. Vamos lá. Vamos lá. Só faltam dois. Só falta mais um. Fazer bem feito, tá? Aí. Completou. Respira. Isso. Pera novamente o bastão. Tá? Lembra, ó. Uma por cima. A outra pega por baixo. Vamos subir. Isso. Volta. Dois. A mão que vai subir, tá? O lado do braço que vai subir, ele pega por baixo. Tá bom, pessoal? Mas que sobe, ó. Quatro. Um. Um. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vai. Último. Dez. Vamos trocar. Tiro a mão. A outra também. Subiu. Um. Dois. Três. Quatro. Ombro vai lá em cima, hein, pessoal? Cinco. Só não vai se tiver dor. Seis. Sete. Oito. Para se fazer exercício, não precisa ter dor, hein? Se tiver dor, tem alguma coisa lá. No mínimo, houve um exagero, tá bom? No exercício. E dez. Aê. Beleza. Respirou. Recupera. Joia, joia. Vamos voltar para o colchonete. Espera. Vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui um pouquinho diferente, tá bom? Bastaria que esse caixa é um som. Zé, vamos combinar com o exercício que a gente fez no início, tá? Que foi o apoio, tá bom? Lembra que a gente fez no início? Então, só que a gente vai começar. Vem, ó, os braços esticados, tá bom? Barriga de chão, lá na frente, tá? Vamos virar de lado. Vem com a mão na cabeça e aí, ó, sobe. Joelho, cotovelo e joelho. Aí, voltou para lá. Vem com o braço. Faz o apoio. Tentou, estica. Agora nós vamos para o outro lado, ó. Girou de lado. E sobe. Volta. Beleza? Vamos começar? Então, começou aqui, ó. Vem. Um. Aqui. Apoio. Isso. Esticou. Vem para o outro lado. Sobe. Um. Então, para o outro lado. Estica. Vem para o outro olho. Dois. Vem. Apoio. Isso. Três. Aê. Apoio. Quatro. Estica. Apoio. Cinco. É bom. Vem. Três, hein? Vamos ver com o sexto. Vem. Sempre faz um lado. Apoio. Para fazer o outro. Sete. Bora. Aê. Oito. Isso. Nove. 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 Só Completa Aê, dez Beleza, beleza, beleza Respira, respira Respira Esquentou um pouquinho, né? Olha Então é isso aí, pessoal Essa foi nossa aula de número três, tá bom? Terceira aula da semana Tá? Sempre lembrando Vocês vão procurar fazer as aulas na sequência Do um Depois a aula dois Depois a três A quatro A cinco Aí volta novamente pra um Beleza, valeu Um beijo no coração Muita saúde e energia pra vocês Positiva, hein? Um abraço Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.